Já tá bom, já vem conhecida aqui de todo mundo. Hoje ele já tá gravando, vocês não começam. Vai, gente. Analisando o mercado de trabalho, quero vir praestro para ser incentivado. Analisando o mercado de trabalho, quero vir praestro para ser incentivado. O mundo aprende cada vez fica mais sábio, e o futuro cada vez mais garantido. E o motivo todo mundo já conhece quem estuda, sobe quem estuda. Vem praestro estudar, vai pro banco trabalhar. Vem praestro estudar, vem pro banco trabalhar. Mas eu só quero ser incentivado, ganhar o meu espaço com muita dignidade. Eu quero ganhar bem, quero me estudar. Com a grana que eu ganho, não dá pra nem estudar. E o motivo todo mundo já conhece quem estuda, sobe quem estuda. E o motivo todo mundo já conhece quem estuda, sobe quem estuda. E o motivo todo mundo já conhece quem estuda.